O Conexão 94 recebeu informações que no pronto-socorro de Nanuki está faltando materiais para a realização de cirurgias. Nós fomos então até a Secretaria Municipal de Saúde e conversamos com o Ricardo Viana, que é o secretário de saúde, que explicou sobre a situação. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes da 94. Sobre a situação do paciente de uma criança que necessita fazer uma cirurgia ortopédica, essa criança, inicialmente, foi para o estabelecimento particular, lá ficou, não conseguiu o atendimento que desejava e, no sábado, deu entrada no pronto-socorro municipal para fazer a cirurgia. Lá no pronto-socorro, ele foi informado que um dos materiais necessários para a cirurgia, um fio de sutura especial, um fio necessário para a cirurgia, que não estava em estoque. Muitos desses materiais não ficam em estoque porque têm que ser adquiridos à medida que a cirurgia seja agendada. São para cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que podem aguardar e a gente está providenciando a aquisição desse material o mais rápido possível. O que acontece quando falta um material desse tipo para uma cirurgia eletiva, ou seja, que pode esperar, vou repetir, a gente coloca no sistema de regulação e o Estado busca uma vaga para o paciente. Mas, como o procedimento é eletivo, ou seja, é um procedimento que pode aguardar sem causar prejuízo para o paciente, às vezes demora um pouco. Vou lembrar a vocês que a situação da ortopedia na nossa região está grave, porque os dois maiores equipamentos de ortopedia da nossa região, que são o Intaflotone, a UPA e o Hospital Raimundo Gobira, anunciaram a greve começando no dia de hoje. Então, cada vez mais, as regiões como o Nanuque têm que fazer a sua parte, retendo os pacientes para que não sobrecarregue o sistema, que com essa greve vai ficar muito comprometido. Nós, aqui no Nanuque, temos recurso em conta, tem uma direção do nosso prefeito, uma diretiva do nosso prefeito para que não falte insumos e, dependendo da burocracia ser cumprida, estaremos repondo o estoque, estaremos fazendo e prestando assistência da melhor forma para esse paciente, para todos aqueles que nos necessitam. Gostaria de salientar que o pronto-socorro municipal tem prestado um relevante serviço para a nossa cidade. Durante o mês de março, fechamos 44 cirurgias eletivas realizadas. Desafio qualquer equipamento hospitalar da nossa região que tenha feito essa quantidade de cirurgias. Estamos diminuindo os problemas das pessoas com pedra na vesícula, com hérnia, enfim, todos aqueles que nós podemos evitar e minimizar o sofrimento delas. Quero agradecer muito ao doutor Ricardo, ao doutor Márcio Laranja, doutor Zé Roberto e vários outros médicos da nossa instituição, capitaneados pela doutora Maiara, que têm assumido esse desafio de prestar uma assistência de qualidade, juntamente com os funcionários do pronto-socorro municipal, que eu costumo chamar de guerreiros da saúde. Vocês estão fazendo a diferença. Com pouco e quase nada, tem feito um serviço de excepcional qualidade. O ano passado, mais de 350 pessoas operaram. Esse ano, com fé em Deus, vamos ultrapassar 400, quiçá ultrapassar 500 pacientes com cirurgias realizadas. Dessa forma, vamos melhorando a assistência, com a garantia de que tudo de melhor será oferecido a você, paciente. E um grande alerta para a nossa cidade. Nós precisamos de reformar o nosso pronto-socorro do município. Tem muita gente que está chegando agora falando da possibilidade do hospital regional. O hospital regional se vier e nós vamos lutar muito para que venha. O prefeito, inclusive, tem audiência marcada com o secretário de Estado da Saúde para discutir esse assunto, vai vir para complementar a rede para transformar a nossa cidade numa área de saúde. Mas, enquanto isso, nossa população não pode esperar. Hoje, fazemos uma reforma que dê dignidade às pessoas que lá internam, dê dignidade aos funcionários que lá trabalham e promova cada vez uma assistência ainda melhor. Estamos trazendo o que há de mais moderno no Estado de Minas Gerais para o equipamento nosso, que tem feito tanto por nós, que é o pronto-socorro municipal. Não adianta a gente ficar no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós estamos fazendo aquilo que a boa técnica recomenda, o que a doutora Maiara, o que a Camila, diretora do hospital, tem nos orientado a fazer. O que é melhor para a população de Nanuk? Gilson e Alemão têm esse compromisso de fazer uma gestão de resultados na saúde, de muita cirurgia, de muito atendimento, de muita humanização. Nossos funcionários são top. Precisamos dar a ele uma condição digna, enquanto esse sonhado hospital regional não vem. Vamos lutar. Se o governo do Estado for construir aqui, ótimo. O nosso equipamento estará pronto para complementar a rede, quem sabe com uma UPA, quem sabe com um hospital de cirurgias eletivas. De alguma forma, a reforma não será expediçada. Será um benefício para a nossa população. E você, cidadão, estamos à disposição para críticas, para sugestão, solidariedade com todos aqueles que sofrem por algum aspecto da saúde, mas estamos trabalhando muito e vamos trabalhar mais ainda. Esse ano é o ano do pronto-socorro de Nanuk, que é o ano da reforma. Se Deus quiser, ela virá. E se Deus quiser, vai melhorar muito a sua vida. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.